12 horas e 11 minutinhos pra você que está acompanhando aí o programa da comunidade atenção Manaus, nessa sexta feriado todas as lojas estarão abertas é o plantão Mães City Lar, faça sua compra e parcele tudo em 10 vezes sem juros no carnê pela casa e corra, porque é nessa sexta-feira viu é só nessa sexta-feira toda a loja em 10 vezes sem juros agora ninguém mais vai vender que o plantão Mães City Lar já pensou que legal né? é pra não sobrar nada toda a loja City Lar em 10 vezes sem juros no carnê na City Lar feriado é dia de aproveitar as condições incríveis plantão Mães City Lar, tudo em 10 vezes sem juros no carnê é só nessa sexta-feira, aproveita essa super promoção da City Lar você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que a gente tem mais uma dica muito legal pra você a gente está com a Alain aqui no nosso estúdio doutor Alain e que vai trazer pra gente aqui as últimas informações do SEIB hoje a gente vai conversar sobre próstata, não é isso? é o cuidado com o homem e a próstata Boa tarde, então hoje a gente tem uma preocupação muito grande em cuidados com o homem lembrando que toda vez que a gente fala em cuidados a gente está falando de prevenção a maioria das doenças hoje o principal remédio ainda é a prevenção e existe uma preocupação muito grande principalmente com os homens já que esses apresentam uma resistência muito grande em procurar um médico em procurar um laboratório pra fazer seu exame de rotina até assim, quando o homem tem esse problema muitas vezes ele tem que ser incentivado pela esposa, pelos filhos pra poder procurar uma assistência e o exame que é feito é o exame de PSA, não é isso? é, hoje o câncer de próstata é um câncer de muita incidência e lá no laboratório a gente faz tanto o PSA livre, o total que é pra diagnosticar o câncer, não só o câncer, mas a hiperplasia da próstata o laboratório hoje oferece o pacote do homem que inclui vários exames como hemograma, colesterol, triglicerídeos exames que analisam a função renais, as funções hepáticas que é de fundamental importância, principalmente no diagnóstico precoce de várias doenças de várias doenças, é muito importante dia 8 de abril foi o dia mundial de combate ao câncer e a cidade toda se mobilizou, todos nós assim, que trabalhamos com comunicação também nos mobilizamos e é importante a prevenção, sempre a prevenção a gente tem que desmitificar esse tabu de que o câncer não tem cura o câncer tem cura sim, se for descoberto com bastante antecedência sem metástase, sem se espalhar, como a gente vê muitos casos por aí e uma das formas de prevenir o câncer de próstata é fazendo o exame, né doutor Alano? sem dúvida, um outro câncer também que vem chamando muita atenção é o câncer de pênis que assim, está muito relacionado a fatores socioeconômicos, né na nossa região é um câncer que vem crescendo, principalmente na região norte e nordeste do país esse câncer ele se dá principalmente pela falta de higienização, né então assim, é importante todo homem, principalmente depois do banho desculpa, durante o banho e depois das relações sexuais fazer a higienização adequada, né, retrair ali o prepulso lavar bem a glande com água e sabão, né isso é a prevenção para o câncer de pênis Com quantos anos o homem pode já se preocupar em fazer o exame de PSA? A partir dos 40 anos, né, é importante ele pelo menos uma vez por ano fazer o exame de PSA lembrando que o exame de PSA ele é apenas o diagnóstico presuntivo isso não descarta o toque, né, o toque retal é importante que ele procure um urologista, né, para fazer o toque se ele não tiver nenhuma alteração, se não for encontrado nenhuma alteração na próstata o médico ele solicita pelo menos uma vez por ano que seja feito o PSA então é isso aí, tudo tem que ser muito atento a pessoa tem que acabar com esse preconceito tem que realizar o exame sim que é muito melhor fazer o exame do que depois ficar acamado ou ter muito problema aí de câncer e tudo o senhor falou aí, a pessoa começa a fazer o exame com 40 anos o PSA, o exame de sangue existe algum fator genético, como por exemplo, já teve casos na família que indicam que tem que ser feito o exame com mais brevidade ou seja, mais cedo olha, estudos recentes indicam que todos os homens depois dos 80 anos vai ter algum problema na próstata então assim, está relacionado somente com a idade não é fator genético, é a idade conforme com o passar do tempo a próstata ela sofre alterações então assim, quanto mais velho o homem for mais cuidado ele deve ter com a próstata hoje assim, acima dos 80 anos praticamente todos os homens apresentam algum problema na próstata muitas das vezes esse problema está oculto então é importante ele procurar o médico muitas das vezes ele faz o diagnóstico precoce e consegue tratar com muita facilidade assim que ele evolua para um câncer mais grave para uma hiperplasia ele vai ter muito problema no futuro pois é, hiperplasia benigna da próstata meu pai fez essa cirurgia já foi uma alteração em que a próstata ela incha um pouquinho e acaba aí comprimindo a uretra e acaba dificultando aí tendo dificuldade para urinar e fazia os exames tudo direitinho ele ia ao médico, tudo certinho e tal mas acabou aí fazendo uma cirurgia bem tranquila sem problema nenhum quando ele saiu lá do centro cirúrgico eu perguntei pai, está tudo bem? ele disse, já acabou? quer dizer, ele nem sabia o que tinha acontecido tudo isso porque a gente sempre teve essa preocupação né, doutor Alano? de fazer esses exames preventivos de levá-lo sempre aí ao médico e aí a gente traz aí essa tenta alertar as pessoas nesse sentido procure o laboratório SEME procure o laboratório para tentar fazer esse exame o mais rápido possível para evitar problemas no futuro, né doutor? é, sem dúvida aí o homem se tiver qualquer problema qualquer incontinência a urinar às vezes ele acorda várias vezes à noite para ir no banheiro às vezes o jato ali não é constante às vezes a urina ela fica pingando então tudo isso, né pode ser alguma alteração na próstata é importante procurar o médico para fazer os exames então Alana, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao programa, viu? obrigado sempre de portas abertas e você aí de casa, fique ligado daqui a pouquinho tem mais agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco tem a ronda policial do programa da comunidade é já já e aí e aí tá